Eu quero estar contigo, e ver pra te adorar Ser teu melhor amigo, habitar em teu altar E ter intimidade, em espírito, em verdade Te adorar Viver em santidade, pra que eu possa tua glória Contemplar Santo, Santo, Tu és Santo Digno, digno, Tu és digno E ter intimidade, em espírito, em verdade Te adorar Viver em santidade, pra que eu possa tua glória Contemplar Santo, Santo, Tu és Santo Digno, digno, Tu és digno Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Viver em santidade, pra que eu possa tua face contemplar Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar